Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 e... Ok, não foi um biz. Bom, estamos no Palácio do Shiro, a caminho do restaurante que será lá o primeiro lugar onde iremos encontrar o nosso primeiro alvo para podermos pegar as cartas de recomendação. Tá todo mundo mascarado aqui também. É, o que parece, nós podemos conseguir informar suas coelhas aqui. Apenas não faço perguntar suspeitas, ok? Tá legal, Mona. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais falo em vídeo. Depois de enfim, mas... Enfim! Eu vou quebrar todos esses spots aqui porque tem muitos deles escondidos com itens muito bons como beads ou lifestones, mas... Nessa área aqui, o que nós temos que fazer é, na verdade, procurar por pessoas específicas que perderam o seu cartaz de membro. Oxi, tem Shadows aqui! Aqui, tá legal, calma. Eu tenho que... Pra cá, Shadows! Eu acho que essa vai ser a primeira Shadows que vamos nos enfrentar, de fato, no começo do Palácio. E já começamos com o Bunt Rail, maravilha! Não são exatamente as primeiras Shadows, mas... Eu considero o início desse Palácio agora, quando estamos indo atrás das cartas de recomendação. E as pessoas consideram esse Palácio enorme, gigantesco. Mas... Eu não acho muito disso porque... No momento que nós temos o que está pré-destinado pra fazermos. Quando nós sabemos o que nós temos que fazer, eu perco totalmente a noção de espaço, ou distância, ou tempo. E foco só no resultado final. Então, sabendo que nós temos que pegar 5 cartas de recomendação com 5 pessoas diferentes, isso já encurta muito do objetivo pra mim. Isso já encurta muito do Palácio pra mim, na verdade. Porque a maior parte do Palácio é isso. É... Pegar as cartas de recomendação. Isso demora um pouco, mas, como eu disse, sabendo qual é o meu objetivo, fica muito mais fácil no final. E eu não tenho a sensação de que... Ah, fuck! Eu botei Rage nela, não! Nossa senhora, isso foi por muito pouco. Eu tinha me esquecido com essa skill da Rage. Ok. Estamos bem. É... Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Sobre tempo, distância, física... É... Eu já não sei mais dessa parte. Enfim. Como eu ia dizendo, o que nós temos que fazer aqui nesse lugar é encontrar pessoas que perderam o seu cartão de membro. E quando conseguirmos isso, que vai ser um pouco difícil que... Ahn... Oh, esse navio é tão confortável de ser dirigido. Blá, 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 blá. Eu sou podre de rico. Não é aqui. Eu tenho que encontrar alguém que perdeu o seu cartão de membro pra poder... Me passar por ele. Talvez você tá com esse cara... Não. Você sabe de alguma coisa? Acho que não, né? Eu tenho que me passar por essa pessoa pra podermos, então... Ir pra outra área que é bem ali na frente, naquela porta. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou atrás de algum... Infeliz que perdeu o seu cartão de membro. E quando eu tiver isso, eu volto com vocês. Depois de muito tempo e muito SP gasto... Eu descobri que eu tinha que vir pra cá primeiro antes de encontrar a pessoa. E aqui estamos na entrada do restaurante. Eu tenho que falar abaixo porque parece que é um local chique e tudo mais. Senhor, se você quiser entrar nesse restaurante, por favor, apresente o seu cartão de membro. Ah, é. Nós soubemos disso mais cedo. Mas que droga. Acredito que nossa equipe tenha explicado quando vocês embarcaram. Lamento pelo inconveniente, mas... Posso pedir para que mostre suas passagens? Isso é... Isso é mal. Nós temos que recuar. Parece que não vamos conseguir entrar pacificamente sem termos o cartão de membro. Droga. Tá legal. Deixa eu dar o foro daqui porque eu tenho que comentar em voz alta pra poder entreter vocês. Mas olha só. Que legal esse navio em movimento, né cara? Enfim. Vamos lá. Eu espero muito que... Finalmente! É, nós precisamos do cartão de membro. E será que alguém tem esse cartão de membro? Eu não sei. O Haru, eu não tenho certeza. Mas de qualquer forma, parece que perguntaram. É a nossa única opção. É. E agora sim, eu posso ir atrás das pessoas que perderam o cartão. E não são essas pessoas aleatórias. Tá legal. Tem que ir atrás de outra pessoa aleatória. Talvez aqui em cima. Eu espero que ela tenha aparecido em algum lugar, talvez. Porque eu procurei em todo canto. Aqui. Tá ali, bem ali. Eu vi. Vocês não estavam aqui antes, então só podem ser vocês. Hum? Hum? Qual o problema? Você ter agido de maneira tão meticulosa. Ah, parece que eu deixei cair o meu cartão no restaurante em algum lugar por aqui. Esse é o nosso cara. Minha nossa. Você não vai conseguir jantar sem um. Já tentou consultar a equipe? Haha, ainda não. Mas eu duvido que eu tenha que me preocupar com isso. Vou tentar perguntar os bares por aí depois. Eu conheço o Shido pessoalmente, então tenho certeza que ele vai me arranjar outro se eu não conseguir encontrar o meu. Ah, eu não sabia que você tinha tais conexões. Não me é surpresa que você seja de tanta dignidade. É, isso não. Boa chance para nós. Ele disse que deixou cair o cartão. Eu não sou muito que chegar a isso, mas talvez possamos pegar isso antes dele pegar. É, pode apostar. Ele deixou cair, então nós temos que pegar o primeiro. É. Eu não sei por que eu estaria fazendo isso. Cara, eu acho tão errado. E aí, cara? Eu tenho que sair perguntando agora nos bares. Ah, alguém... Deixou alguma coisa aqui? Hum, o que vocês estão procurando? É, um cartão de membro, cara. É, infelizmente não. Ok. É... Então, essa parte chata, eu tenho que ir atrás do cartão de membro. Eu tenho que procurar por ele. Se eu não me engano... Oh, shit! What the fuck? Tem uma chera atrás de... É sério? Ah, merda. Tá... Você é por aqui. Não, eu não posso falar com os caras. Droga! Desce, Joker! Ah, por favor, em algum lugar... Eu vou ter que... Por favor, você não fala comigo também, né? Droga! Ele tá descendo a escada! Eu vou ter que entrar aqui. Não tem chance. Ai, meu Deus do céu. Que droga, cara! Eu só queria... Eu só queria... Poder ir mais rápido. Eu não falo assim. Ok! Eu tô bem agora. Alguém deixou aqui alguma coisa? Talvez... Não sei, mas não é as opções que aparecem, então... Não. Nada aqui também. Fuck! Vocês sabem de alguma coisa? Talvez não. Você talvez tenha visto algum cartão por aí. Não. É legal. Deixa pra lá. Enfim. Eu vou continuar com vocês aqui pelo tempo que for necessário. Faltam um pouco de bares, então... Me acompanhe nesta jornada para saber se tem alguma coisa que... Ah! Então, aquele era o seu cartão. Não se preocupe. Nós estávamos guardando ele esse tempo todo. Ahá! Aqui está. Por favor. Aprecie isso. A refeição, senhor. É. Definitivamente era o meu cartão. Não era eu naquela foto do cartão e no meu nome também. É tudo graças àquele bastardo do Shiro que pensa que todos em volta dele são incompetentes. Ele não deve confiar em ninguém. Isso é por isso que tem tantos poucos cartões de membro por aqui. É. Tudo bem. Vamos direto para o restaurante agora. Futaba... É. Exatamente. Vamos para o restaurante agora. Eu não tenho mais nada para fazer aqui. Eu só tenho que lembrar onde que ele é. Ahn... É ali... Calma. Eu tenho que subir essas... Não. Ahn... 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 Desculpa falar um pouco alto. Ahn... Eu agora posso passar a senhora. Eu tenho cartão. Muito bem-vindo. Posso ver seu cartão? Quantas nossas alvas é um político muito forte. Deve estar no restaurante. Você quer ir? Jouquer. É claro que eu quero ir, Makoto. Muito obrigado por mostrar sua prova de membro. Senhor, por favor, entre. As cadeiras marcadas com uma flor azul estão reservadas para convidados especiais. O que? Hãn... Convidados especiais? Hãn... Quem liga? É isso? Uma cadeira reservada é uma formação especial. Eles podem levar para o político. É sério? Ahn... É, eu acho que é a única coisa que faz sentido aqui, Rude. Você deveria pelo menos ter pensado nisso, mas... Oh, aqui estamos. Cara, esse lugar é muito luxuoso aqui dentro. Até a comida deve ser muito boa. Ahn... Nem falo, eu tô com fome. Deixa eu não ficar tão animado, ok? Está me envergonhando. Essa é a mesa. Isso deve ser a mesa. Certo. O que é influencioso político vem aqui. Por que não temos uma mesa na mesa nexta para ele e esperar para ele? Eu vou. Ele pode ser guardado se nós vamos em uma grande grupo. Não seria estranho com apenas uma garota sentindo ali, não? Alguém quer ir comigo? Alguém quer ir com ela. Eu quero dizer, cara... É um restaurante. O que você é? Um escritório? Ahn... Eu me perguntava por que você estava tão emocionada sobre isso. Ahn... Por que não tem ninguém me perguntando para eu fazer isso? Ok. Nós vamos lá. Todos os outros, sejam perto. Eu vou dar o sinal quando o tempo está certo. Man, o que eu devo comer? Você não pode comer com comida em um palácio. Ele é tão maluco como nunca. Ahn... Eu não posso ler isso. Eu vou comer o foie gras, um salado com truffles, e um salado com carne, por favor. Eu não posso acreditar que você pode comer tão facilmente assim. Digo, não somos muito jovens comparados com os outros aqui? Eles estão todos envolvidos com Shido, certo? Eles parecem ser grandes figuras no mundo político e financeiro. Com quem é que você está aqui, brats? Coos? Uh, eu não vejo nenhum signo reservado ou nada aqui. Isso seria um maluco se você fizer um palácio próximo à minha mesa. Eu gostaria de comer mais saudável. As crianças como você, que são simplesmente hungry, devem sair. O que foi isso? Skull, se calma. Desculpe. Eu me desculpe por nossa desculpação. Se você entende, então vá para casa. Desculpe, mas você pode ser o senhor Oei? Sim, eu sou. Isso vai ser um pedido impudente, mas... Você vai nos dar uma letra de introdução para... Mr. Shido? From the looks of it, you appear to be minors. Por que você precisa de uma introdução? Nós desejamos ter uma audiência com ele. Sua ideologia política nos resina muito com nós. Claro, o mesmo pode ser dito sobre você, Mr. Oei. Você tem uma letra de brilho para um pouco tão jovem. Não é que eu me importe isso. Você é um aluno de escolas? Sim, senhor. Falando de escolas, eu ouvi que algum princípio de algum lugar deram o pão. Ele supostamente tentou desculpar o nome de Mr. Shido. Se ele simplesmente obedeu, ele poderia ficar no upper echelons. Se pensar que ele iria tudo isso. De acordo com ele, um aluno como eu não consegue nem fathom por que alguém iria fazer isso. Se você pede sua loja, você vai dar o honra de escolher aqueles que teriam desculpas mentais. Você pediu ao Sr. Shido para triggerar um desculpas mentais em alguém, também? Ah, mais ou menos. A consideração do seu calibre, eu diria que o objetivo deve ser alguém bastante importante. Ah, importante. Não, o objetivo dele não era nada tão impressionante. Oh, você deve estar sendo modesto. Você lembra do acidente de acidente no ano passado? O que eu tinha que ter sido aquele engenheiro. Você era você? Era para tirar o presidente de alguma empresa e um diplomata que lidou com o governo atualmente. Entendi. Isso foi muito útil, Sr. O.A. Hum? Na verdade, minha irmã é um procurador no ofício público procurador. Eu poderia passar o que você disse a ela. Como é? Você não pode nos dar uma letra de introdução? É isso um afastamento? Quem são vocês? A letra de introdução, por favor. Não se preocupe, brats. Eu nunca lhe darei uma. Parece que você tem uma, mas... Bem, acho que é hora de usar a força de bruxo. Guys! Olha só para o tamanho desse negócio. É uma Yamata no Orochi. Ah, provavelmente pegou mal eu ter dito o tamanho desse negócio para uma cobra de oito cabeças, mas... Bom, essa Shadow tem fraqueza nuclear. Na verdade, não é essa Shadow em específico porque ela está na versão de boss, então... Não é como se fosse mudar alguma coisa. Eu não tenho nenhum personagem com Freya aqui, então... White Rider aqui. Poderia ser útil dando dano, mas... Não, eu... Eu acho que eu poderia fazer algo melhor. Eu poderia pegar o... Eu não sei, por não sei o nome desse cara. E dar uma terroca de todos nós, porque assim... Nas próximas vezes que eu atacar, eu vou ter mais dano. Provavelmente... Eu vou ter que ficar como suporte da equipe, então... O Joker em si não vai dar muito dano, mas... Fá, que a... O SP dá uma coisa está acabando. Tem que ter um item aqui para poder usar nela. E esse cara tem bastante vida. Isso não é muito bom, mas... Mas com o Kaja agora do Yusuke também, porque eu não faço a menor ideia do dano que essa Shadow pode dar. E agora... Ela tem uma sequência de combos, então... Eu não estou muito preocupado com os ataques dela. Eu sei que em seguida ela vai tentar usar o Taroukaja nela mesma. A não ser que... Eu acho que ela já está com o Taroukaja, então... Ah, não. Aí está. O Taroukaja é dela. E em seguida ela irá atacar. Pô, nem? Eu estou me cuidando para isso, então... Eu já estou com a agilidade aumentada. Diminuiu o ataque dela. Eu vou diminuir o ataque dela, na verdade. E... É. Eu espero o melhor dessa batalha. Nós vamos conseguir, se eu for paciente, dar dano e tirar os buffs dela. Eu só preciso fazer isso. Buff-se de buffs com o Joker. Diminuindo agora o ataque dela, para que ela não tenha o efeito do Taroukaja. Agora eu vou dar o Hakunda para diminuir a defesa da Anne. E agora sim, o próximo ataque dela, se for na Anne, vai ser fatal. É melhor tomar cuidado com isso, enquanto eu vou dando o dano nele de algum jeito. Uma hora ou outra ele vai cair. Boa, Yusuke! Ele conseguiu o crítico! Nossa, isso vai acelerar muito as coisas. Provavelmente não, na verdade. Porque a defesa que ela tem vai negar um pouco desse dano que a gente vai dar na aula. Para tirar aqui, exatamente. Deu um dano de dois turnos, talvez. Então, é, não mudou muita coisa. Mas, de qualquer jeito, melhor do que nada. Conseguimos 300 de dano só no turno do Yusuke. Agora, vou dar de novo uma trocagem com o nosso defeito. Acabou esperar pelo ataque dela agora. Ela já deu o ataque, na verdade. Então, whatever. Oh, chefe! Ela não tinha dado, ela deu o buff-dine agora. Ok, ela conseguiu muito dano, porque ela acertou a fraqueza da Anne. E deu um buff-dine que ela estava com um... Eu esqueci a skill que diminui a defesa. Mas vocês sabem exatamente qual é. Agora sim. Eu vou me cuidar de novo. Ela deu o concentrate agora. Me disse que você vai aumentar nosso HP. Bom, era exatamente isso que eu precisava do HP do Yusuke para ele poder usar mais danos físicos. Agora. Eu deveria, talvez... Não, eu não vou dar dano nela direto. Eu vou ressuscitar a Anne. Ainda vai continuar dando bastante dano com o Azdine. E... Agora ela vai dar o tarukaja exatamente. Essa sequência de golpes que ela tem, eu vou tomar muito cuidado em breve. Porque, de qualquer jeito, por mais que ela tenha essa sequência que ela siga... Eu sei lá. Eu prefiro não arriscar e não correr nenhum risco. Acho que isso significa não arriscar. Mas... É melhor eu não correr nenhum risco e me defender no máximo possível quando eu achar que a situação está crítica. Agora. Eu vou diminuir o ataque dela de novo. Ela já deu o tarukaja, então eu vou matar um dano. Por favor, cara. Não. Não. Ok. Hakunda. Oh, shit. Ela diminuiu minha defesa. Ok. Fuck. Eu não estou com SP na Makoto para poder dar o... Ah, é aumentar minha defesa. Droga. Tá legal. Tudo que eu posso fazer aqui... Shit. É dar o máximo de dano possível. Não tem mais o que eu possa fazer. Aí eu não tenho... Eu não tenho como dar nenhum item para ele. Eu vou tentar dar o Dormina, talvez. É. Ele está com forma de boss. Não adianta muito. Tudo que eu posso fazer aqui... É entrar em modo de guarda. Cara, eu não tenho outra escolha a não ser fazer isso. Ela vai me atacar agora e eu provavelmente vou... Oh, shit. Ok. Eu estou vivo. Isso é que importa. Eu estou muito mal, mas eu estou vivo. Agora sim, Makoto. Deu um crédito nele. Maravilha. Ele não vai ser o suficiente ainda para derrubar ele, mas já é bastante dano. Vamos acabar com ele. O Joker, embora eu não esteja em uma boa situação de vida. Eu, infelizmente, não tinha uma... Uma... Uma aracaja para poder aumentar a defesa dele, então eu só podia contar com o meu block. Agora o Yusuke também está meio mal, porque ele teve que usar o Hit Wave. Pode dar, né? Agora ainda vai dar bastante dano, mas ainda não é o suficiente. Eu tenho que... Eu não posso correr riscos. Eu sei que ele agora vai dar o Concentrate, mas eu não quero arriscar de jeito nenhum, então... Eu vou ter que curar a minha vida. Um Takimerek talvez seja o suficiente para aumentar o máximo de vida que eu vou poder recuperar agora, então... É... 200 é um bom número para aumentar. Por enquanto... Ufa, ele deu o Concentrate. Por algum motivo, eu fiquei com medo de correr esse risco, então... Acho que agora sim a gente consegue derrubar ele nos próximos dois turnos do Yusuke e da Anne. Se é que ele tem vida para isso, ele não tem. Vai ter que dar uma bufula normal. Oh, shit! Não! Fuck, ele se curou! Droga, eu não podia ter feito isso. Eu sabia que ele usava... Eu mordi minha língua. Eu sabia que ele usava skills de gelo. Eu não podia ter deixado isso acontecer. Droga! Ok, calma. Red Rider agora. Rising Slash. Que esse se ajudou no final! Não! Oh, shit! Que legal. Por favor, deu o Taroukaja. Ok. Maravilha. Ele seguiu o padrão dele. Significa que estamos bem. Isso agora deve dar um fim a essa Shadow. Maravilha. Bom, Makotsu. Ufa! Isso foi bom por... Beleza! Conseguimos a carta de recomendação. Por favor, mantém o acidente do metrô em segredo. Tudo bem. Como assim tudo bem? Eu não teria deixado... De qualquer forma, parece que o diretor com o barcaut tinha como uma conexão com o Shiro, afinal. Não é surpresa agora que ele quisesse tanto informações sobre os Fentonotifs. Ainda assim, eu não acredito que o Shiro mata tão casualmente. Toda a nação está debaixo d'água em seu palácio. Ele não deve sentir nada e fazer tão mal aos outros. De qualquer forma, mesmo que esse político seja uma cognição, ele se tornou um monstro. Até o palácio do Karantiru, os seres cognitivos não passavam de presenças muito fracas. Não! Esse Oe não é uma cognição. O quê? Pera... Como... Hã? Mas ele tinha memórias e aparências de uma pessoa de verdade. Ele provavelmente era uma Shadow fundida com uma cognição. É como se uma Shadow tivesse vestido uma pele humana. Eu nunca vi nada como isso antes. Não sabia que tal poder era possível. Espera aí. O Shiro não foi quem destruiu as pesquisas da mãe da Oracle sobre cognição? Você acha que ele fez isso para poder pegar os resultados da pesquisa para ele mesmo? Shido! Tudo o que sabemos agora é que o Shiro tem algumas cartas na manga que permitem ele mexer em seu palácio. Nós temos que tomar muito cuidado de agora em diante. Sim, claro, eu vou continuar aceitando eles, mesmo depois que eu estou inaugurado como Prime Minister. Como esperado de você, Sr. Shido. Você é realmente um homem relativo. E em volta, eu só pedo seu apoio continuado. Estar no mundo requerá dinheiro. Claro, claro, eu vou ter certeza de que se preparar a compensação como obrigado por sua ajuda em limitação. O incidente com aquele acidente no Spring foi muito beneficioso. Isso é tudo por você, Sr. Se o estudante de ciência cognitiva progressa, eu acredito que é possível aumentar a quantidade de pesquisa. Eu pedi você boa sorte com esse emprego. Eu espero que você continue nos assiste. Eu espero que você tenha gostado.